Música Figuras que parecem ter vida própria, os traços expressivos e realistas com influência do surrealismo ganham o toque do mistério. O nome da exposição sugere a proposta, Imagens Ocultas, que está em cartaz no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça. A proposta é mostrar o humano, a figura humana está inserida dentro de um espaço limitado, esse espaço é a moldura. E esse espaço deslimitado também acontece dentro da realidade. Nós estamos sempre sendo controlados, cerceados e às vezes limitados pela nossa própria existência. Alguns quadros ilustram bem isso. O artista usa a própria moldura para ir além do que está retratado na tela. Os detalhes são uma pista para entender o conteúdo da obra. A tecnologia também está presente na exposição, em forma de QR Code, que permite a leitura de códigos pela câmera do celular. Música Quem vem à exposição se encanta com as obras. Nossa, muito maravilhosa. Estou encantada. Eu sempre venho aqui nas aberturas, né? Eu não imaginava que eram uns quadros tão bonitos, uma qualidade muito boa. E a criatividade, algumas coisas que eu estou vendo, assim, que estão me chamando a atenção, assim. Alguns quadros têm umas pinturas do lado, assim, umas imagens, que é a imagem oculta que ele falou, né? A mostra fica aberta no Espaço Cultural do STJ até o dia 18 de novembro. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às sete da noite. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às sete da noite.